Mais um dia sendo o Homem-Aranha aqui na cidade de Los Santos e parece que hoje a cidade tá bem pacata Ai meu Deus irmão, ô, ô senhor, por favor, olha aí pra onde é que você tá andando, beleza? Eu sei que eu não posso andar no meio da rua, mas é que eu sou o Homem-Aranha, tá ligado né? Ai, beleza, eu tenho que mandar um like pra aquela mulher, né? Ela tava falando que tava querendo falar uma parada super importante comigo, mas eu não faço ideia do que seja Eu espero que não seja nada demais, deixa eu mandar aqui uma mensagem pra ela respondendo, beleza Me encontre no restaurante com a esquina da Broadway com a Gwenway, 6 horas da tarde Beleza, legal, espero que não seja nada demais Galera, eu acho que o Homem-Aranha tá esperando por uma coisa, mas na verdade vai rolar outra completamente diferente Porque vocês puderam ver aí no título e na thumb do vídeo que o Homem-Aranha e a Gwen no vídeo de hoje vão ter um filho, galera Ou uma filha, né? Nós não sabemos, enfim, eles vão ter um bebezinho E se você tá muito curioso pra saber como esse bebê vai ser, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal E acompanha o canal dos nossos parceiros da Gasta Gang que estão aí na descrição do vídeo, beleza? Então bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer agora nesse encontro com sua namorada Gwen Ai, ai, meu Deus do céu! Eu não tô acreditando que isso aconteceu comigo Pois é, eu tô grávida, caramba! E eu preciso muito contar isso pro Homem-Aranha, né? Ai, eu tô mega nervosa, como ele vai reagir? Será que ele vai ficar feliz? Ou será que ele vai ficar triste? É, mas meu Deus, eu preciso contar pra ele, né? Eu não posso esconder É, eu acho que eu vou mandar uma mensagem aqui no celular dele E vou marcar um encontro pra mim e contar pra ele, tomara que ele fica mega feliz, né? A gente vai ter um filho É, eu acho que eu tô feliz Vai dar tudo certo Ai, ai, caramba, que isso? Que, que isso, Pato? Eu, eu tô aqui mega me expressando com os meus sentimentos Você vem aqui com essa falta de educação, mostrando esse medo Vai tomar chuchu! Ai, meu Deus! Caramba, Pato, vem aqui, eu preciso de uma ajuda sua Eu preciso de uma opinião, sabe? É, é que assim, eu tô grávida do Homem-Aranha Ai, meu Deus do céu! E eu tô mega nervosa pra contar pra ele Qual o seu conselho, Pato? Eu preciso de uma ajuda Meu conselho é que você se ferrou Por que você acha isso? Você acha que ele não vai ficar feliz com a notícia? Ah, ele não tem uma chuchuda perto dele Tô brincando Caramba, Pato, você tá brincando? Ai, não, tô brincando Ei, você quer, essa criança vai querer investir na Bolsa de Valores? Você quer fazer um seguro de vida pra ela? Você é apenas 60 reais Ai, Pato, você é muito escrota Eu não gosto de você Tô brincando, garota Eu posso te ajudar Caramba, Pato, você poderia ser um comediante Mas você tá indo muito bem Pato, idiota, eu vou contar pro Homem-Aranha Eu preciso encontrar ele agora Ai, ele vai gostar da notícia Vai gostar? Não vai gostar Vai gostar? Não vai gostar Parece que o Homem-Aranha já tá chegando no local Onde eles marcaram o seu encontro E ela deve dar uma notícia super badass pra esse aranhão Ai, ai, beleza Eu acho que essa mesa aqui é uma boa mesa pra gente ficar Como nesse jogo não tem como eu sentar nas cadeiras Eu vou ficar ajoelhado aqui e fingir que estou brincando Oxi, ela está chegando Ai, ai, cadê? Ei, 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 amor, estou aqui Aqui, aqui, oi Oi, amor, caramba Ai, eu acho que eu tô um pouquinho Acho que eu tô um pouquinho enjoada assim, sabe? Ai, peraí, eu preciso vir aqui nessa sombra Peraí O quê? Você está enjoada? Você quer que eu pegue uma água pra você, amor? Eu pera, amor, eu tô com muita tontura Eu preciso de uma aguinha Por favor, por favor Tá ali na mesa, Liu Ai, peraí, eu vou pegar Peraí, uma aguinha Ai, caraca Galera, a Gwen tá um pouquinho estranha Ela tá passando mal, tá enjoada e tá querendo água Ih, eu acho que o Homem-Aranha vai ter que pagar pensão Ah, tá, olha só, Gwen Eu queria saber que notícia é essa que você tá querendo falar pra mim Eu tô trabalhando de fotógrafo na cidade e não tá mole, não O que é essa pessoa dando grau? Quer dizer, dando grau não, acelerando esse carro aqui Caramba, eu não sei Mas é que eu preciso te falar uma coisa muito importante, sabe? Eu acho... Nossa, eu percebi que você não tá num bom dia hoje Você parece meio estressado e sobrecarregado do seu trabalho Que não dá lucro nenhum, né? Mas assim, é que... Peraí, aquele pato tá mostrando o dedo do meio Que pato maluco Você vai pagar Você vai pagar pelo que você fez pro meu carro O carro de um trabalhador Caramba, vai pagar Olha o pato aqui Toma aqui, pato, maldito Você vai pagar O que você fez pelo carro de um trabalhador Eu tava investindo as boas de valores Eu tinha acabado de falar com o Sememão Zato E juntamente com o Caíto Maia Agora vocês vão acabar com essa vida, seus otários Droga, esse pato Ele é completamente piradinho da cabeça Eu quero saber mesmo qual que é a notícia Que a Gwen tem pra contar pro Aranha Gwen Ai, ai, meu amor Desculpa que eu tive... Ai, a minha pressão caiu E as Maranhinhas... Gwen, que líquido é esse aqui, Gwen? O que que... Não, o que que tá acontecendo? Não, não Não, não Não, não, meu amor Eu vou ficar um pouco melhor É que... A bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa A bolsa estourou Você tá grávida Por que que você não me falou antes, amor? Caramba, amor Era isso que eu ia te falar Você não tá desesperada Nem sentindo dor Nem gritando Por quê? Ai, meu Deus Calma, vai Vou parir, vou parir Vou parir Não, calma Eu tô grávida Mas assim... Gwen, calma Você tá mais nervoso que eu É que eu tô grávida, sim Mas é de poucos meses E eu vim aqui pra te dar essa notícia Não, vem pra dar notícia Nada Você vai parir hoje Eu tô vendo a bolsa chorando Fica desesperada logo, maluca Ai, meu Deus Caramba, é verdade Eu esqueci Meu Deus Ai, peraí Ai, minha barriga A minha barriga tá doendo demais Ai, meu Deus Ela vai parir Ela vai parir agora, Pato Eu preciso de parir pra parir Parir pro meu filho nascer Eu preciso que você ajude, Pato Por favor Ai, ajuda Não consegui Peraí, peraí Eu peguei uma caixa de pizza Coloquei em mim Agora eu vou fazer essa Essa garota parir Você quer... Ó, você vai ter que me dar um carro novo, hein, rapaz Tá bom, vai fazer a cesariana nela Pelo amor de Deus, Pato Amiga, vai sair Calma, gente É só uma criança Calma, meu amor Respira Nossa, tá martelando o ar Uau O padre tem técnica Você quer dizer o Pato Não tem sentido Não tem sentido Vai sair Peraí Ui Ui Agora pode aqui, ó Eu já tô ouvindo ele Eu já tô ouvindo ele gritando, amor Venha pra fora Olhe pra luz O negócio vai sair Dentro do cuscuz Ai, caramba Vai, vai, vai Vai, amor Força, amor Força, amor Ai, tô saindo Ai, eu consigo sentir Ai, Pato Para com essa bobeira, Pato O Pato tá tocando violão Ai, tá aí Ai, droga Toma, Pato Parece que vai nascer Vai nascer 3, 2, 1 Uou Uou O bebê nasceu Ai, caramba Olha pra fora Ai, meu bebêzinho É muito bonitinho Não, bebêzinho Caramba, ele já sabe andar Meu amor Olha, vamos ver Ai, meu amor Caramba, ele já tá indo pra casa, amor Você não tá entendendo Vem cá, bebezinho da mamãe Ai, olha como ele é lindo Ele é a sua cara, amor Ele é muito fofo Nós conseguimos ter um filho Pessoal, eu achei esse vídeo super divertido E muito engraçado, velho Rolaram várias maluquices por aqui Um Pato apareceu fazendo um monte de baboseira A gente explodiu o carro do Pato O Pato ficou baladão Nossa namorada ficou grávida Contou pra gente em cima da hora E já pariu o filho E o filho já saiu andando Porque a internet dele é uma bosta Fica caindo toda hora Galera, enfim Eu espero que vocês tenham dado risada Com essa brincadeira de hoje Se sim, vai deixando seu like Se inscreve E até a próxima Fui